A santa paz de Deus aí a todos, vamos começar aqui mais uma aula. Gente, eu passei, é, criei com uns quatro dias, né, aí sem gravar, porque eu estou... O cachorro mordeu meu dedo, a semana passada eu tava com aquele probleminha nesse, né, que eu cortei. E agora o cachorro mordeu esse, eu coloquei até aqui esse improviso para vocês não verem, porque tá um pouquinho feio, né, ainda tá com machucado de sangue. Aí eu vou tentar pintar aqui um vídeo, rapidinho, uma rosa simples. Esse risco eu vou deixar para vocês, tá bom, lá na minha página, pintando com alegria. Vai ficar para vocês, quem quiser pegar esse risco. Vamos lá, é, eu vou pegar aqui, é, e antes de iniciar o vídeo, peço a todos que sempre me apresentem suas orações. Não devemos, né, pedir oração apenas quando estamos passando por uma prova. Devemos pedir oração a todo momento, tá bom? Porque o inimigo nos cerca 24 horas. Mas Jesus é a Campa Anjos ao nosso favor, né? E quando as pessoas estão orando, a nossa oração é mais, é, é, mais vista ainda. Na verdade, chega até mais, chega mais rápido ao Papai do Céu, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos aqui para a nossa, para a nossa aula. Eu vou pegar o Lilás Bebê, ó, só o Lilás Bebê, uma broxinha, e venho, ó, não estou podendo fazer muita força, porque ainda está doendo muito. Eu fui separar eles, gente, que estavam brigando. Aí, quando fechou a boca que ele ia morder o outro, acabou me mordendo. Aí, eu tomei aquelas, algumas injeções, mas estou bem melhor, né, graças a Deus. Ó. Mas ainda não estou dando aula, porque não estou conseguindo dar aula nos cursos. Porque ainda dói quando eu estou movimentando, principalmente com esses pincéis maiores, ele dói bastante. É, e vamos lá. Pronto. Feito isso, eu vou ensinar você a fazer uma folhinha bem simples, bem simples mesmo. Você vai pegar o verde folha e o verde pinheiro. Verde folha. E vai preencher, ó, toda a sua folha. O pessoal vai dizer, o professor só vive com o dedo, com o dedo machucado. Eita, Jesus. E é logo a parte da gente, é, a ferramenta, né, que a gente usa para trabalhar. Já é tentação, né, do inimigo para nos atribular, tirar a nossa paz. Mas a gente entrega tudo nas mãos de Deus. Ó, que fácil, né. É uma rosinha para quem está iniciando, gente. Tem gente que pode até achar, é, é fácil. Mas para quem está iniciando, é, é, torna-se difícil, né. Então, eu vou tentar simplificar o máximo para você. Curtam aí o meu canal, se inscrevam. Tem o meu outro canal de pintura em tela. Quem gosta de pintar tela, vai lá no meu canal, pintando tela com alegria. Ó, e eu vou pegar o pincel número 8, lixado. Ele é do Brasil, da Condor, ó, número 8. Ele já vem assim, lixado, gente. Muito bom. E vou pegar, né, a minha tinta. Aliás, primeiro, gente, vamos utilizar um pouquinho do branco. Só uma isquinha do branco nesse verde, ó. Só aí no meio. E você vai fazer o quê? Unir ambas. Olha, eu não estou podendo fazer força ainda com ele. É porque a gente não consegue ficar sem pintar, né, pessoal? Dá uma agonia. A gente já está sem fazer nada nessa quarentena. Aliás, eu estou só trabalhando com pintura, né, dando aula. Aí ficar parado, a gente ficar perreado. Ó, e você vem, pontinha, e vai fazer isso sobre todas elas. Ó, puxando. Tinta na ponta do pincel, você vem puxando, ó, para dentro. Do outro lado, ó, vem uma. Ó, duas, três, quatro. E cinco. E puxo todas para baixo. Tá, vamos lá. Venho aqui. Pontinha. E saio puxando, ó. Uma. Duas. Você pode pegar de baixo, é melhor você começar de baixo. Ó. Coloca e puxa para dentro. De baixo é melhor, tá, do que você começar aqui de cima. Você abre aqui de baixo, ó. Uma. Pega mais um pouquinho de tinta e já vem. Duas. Três. Quatro. Puxa. Os excessos. Olha lá. Faço logo a pontinha, para eu saber me orientar. E venho. Uma. Duas. Você dá uma envergadinha, ó. Uma meia lua e puxa. Ó, pincelzinha assim de lado. Aí você dá uma envergadinha, puxa e joga o excesso. Vamos olhar aqui do outro lado, ó. Toco aqui. Não olhe para o meu dedão que está fazendo sombra, gente, ó. Uma. Duas. Três. Três. E sobe. Outra, ó. Você puxa mais um pouquinho aqui. E olha que folhinha linda, né? Simples e bonita. Ó, venho aqui. Uma. Aí venho aqui, ó. Uma. Duas. E saio puxando, ó. Olha lá que lindo. Se você quiser o meio, você pode fazer com zero, zero. Se não, você pega tinta de um lado. Coloca, ó. E puxa os talinhos. Mas você pode também ir com o zero, zero. Ó, vou colocar só no meio, tá? Que eu estou com dificuldade. Mas aí você pode puxar os talinhos laterais, tá bom? Vou aproveitar já esse verde, colocar aqui na pontinha e puxar de um lado do pincel. Eu venho puxando. Venho aqui. Tá vendo? Aí vou pegar aqui o excesso e dar um pouquinho de batidinha. Ó. Isso aqui depois a gente vai dar um acabamento. Bem leve, tá? Uma batidinha. Pronto. Feito isso, vamos para a nossa rosa. Para essa rosa vamos utilizar amarelo-limão, um pouquinho do amarelo-gema para fazer esse miolo dela. Eu vou fazer um miolo diferente para que vocês tenham mais facilidade. Olha lá. Vamos aqui. Vamos começar por ele, tá? Começar já por ele aqui, ó. Amarelo. Você vai pegar o amarelo-limão e vai preencher aqui. Tá vendo? E você vai pegar agora um pouquinho do amarelo-gema ou do amarelo-ouro e vem aqui nessa parte de baixo, tá? Com calma. Pega o pincel e coloca. Por quê, gente? Porque isso aqui, ó, é a profundidade, tá? Fica bem aqui, ó. A parte mais profunda. Então, a gente coloca uma cor mais escura e dá um essumado, ó. Para ficar tudo unido. Tá bom? Vamos tentar deixar isso aqui mais profundo. Com o quê? Com um pouquinho do caramelo. Você vai pegar um pouquinho do seu caramelo. Ó. Tá vendo? Olha lá. Ficou bem mais profundo. Deixa eu finalizar. Ó. Mais um pouquinho de caramelo. Olha lá que profundo tá ficando. Agora sim, vamos, aí fizemos só a boca dela, tá? Para você que está iniciando, esse estilo de boca é bem mais fácil. Aí agora vamos pintar, ó, essa parte aqui. Ou você pode vir normalmente aqui para baixo. Vamos lá. Vou pegar o rosê. Se você não tem rosê, vai com rosa chá. Ó. E aí une aqui, tá? Dá uma unida. Dá uma unida. Olha lá. Tô vendo como é fácil? Aí você sempre dá aqui, ó, uma varridinha. Para não ficar tintas separadas. Vamos pegar o que agora para a sombra? O vermelho natal. Ah, professor, eu não tenho vermelho natal. Vai com o carminho, pega outro vermelho, tá? Ó, vou pegar o natal. Onde é a sombra da pétala? Sempre no pezinho da sua pétala. Tá vendo? Aí você vem aqui no pé dela. Dá uma colorida. Tá bom? Ó. Venho aqui. Dá uma colorida. Essa rosa, tá? Eu vou fazer com o branco. Mas aí, como eu tô focado, tem quem tá iniciando. O que é que você pode fazer? Você pode fazer ela com rosa bebê, né? Pra começar a esquecer o branco. É o que eu digo sempre aos meus alunos. Tá bom? Então, ó. Você pega aqui o branco. Porque o branco, gente, ele tira um pouquinho a vida. Ó. Pegar aqui o branco e venho, ó. Puxo um lado. Tinta na ponta do pincel, ó. Tinta na ponta. Pincel em pé. Volto, jogo para baixo. Professor, ficou muito grosso. Você vai pegar esse excesso, ó. E vai usar ele a seu favor. Dá aqui uma mesclada. Fizemos uma. Vamos aqui, ó. Pega aqui, ó. Aí, vira a volta. Duas. Vira a volta aqui. Outra. Pega um pouco do excesso, ó. Se ficou muito largo, e você tira. E você desce mais algum, gente, ó. Bem fácil, ó. Virei a volta. Viro aqui a volta para o outro lado. Chego aqui no miolo, ó. Dou uns leve toques. De branco. Eu tô ensinando com o branco para que você comece a praticar isso aqui. Depois que você praticar, você esquece o branco de lado. Você pega o rosa bebê. Né? Porque você tá trabalhando com tons rosa. Qual a luz do rosa? Você pode utilizar o tutti-frutti ou rosa bebê. Agora sim. Vamos preencher ela. Eu vou preencher ela toda. Tá? E vamos esboçar ela. Você vai ver como é fácil. Ó, você pode vir pétala por pétala. Ou você pode pegar um pincel maior e encher toda. Cuidado com o seu risco. Tá doendo bastante, gente. Meu dedo. Sem... É como se tivesse um pouco... Lembrando que esse risco vai estar na minha página. E pessoal, você que gosta aí de tela, vai lá me dar uma focinha no meu outro canal, tá? Se inscreve lá no outro canal, Pintando Tela com Alegria. É um canal só de pintura em tela. Ó, coloquei o rosê. E agora? O que é que você vai fazer, gente? Pega todos os pés de pétala. Todo pé de pétala. Ó, pé da pétala. E coloca um pouco de sombra. Limpa o pincel. E dá essa unida. Ó. Onde é o pé dessa pétala? Aqui. Aqui é a ponta. Então, você vem, ó. Sempre dando essa mesclada. Ó. No pé da pétala. Por quê? Porque é o que vai deixar ela carpada uma acima da outra. E aqui? Embaixo da pétala. No pé da pétala. Com a ajuda de Deus, vai dar para mim fazer essa aula. Tá vendo? Agora, como eu digo, você querendo, você pode ir com o rosa bebê. Vai ficar lindo também com o rosa bebê, né? Mas aí, vamos com o branco aqui. Ó. Pego aqui ou vou pegar daqui? Vem aqui, ó. Só sigo. Limpar o pincel. Olha lá. Tinta na ponta do meu pincel. Ó. E aqui, olha bem. Aqui você coloca um do meio, um quebra molinha no meio. Olha aí. Acho que deu para ver normal. Porque eu estou sem posição, gente. E coloca mais outro aqui. Ó. Outro subindo. Um no meio e mais dois. Um no meio e coloque dois também subindo do outro lado. Para ficar cinco. Pega o excesso. Pega o excesso. Ó. Vou pegar mais um pouquinho de branco, para que isso aqui fique um pouco claro, ó. Formando como se fosse aquele copo, né? Daquelas outras rosas. Ó. Tá vendo? E aqui tem esse cercadinho com cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora você vem... Mas tinta na ponta. Você vem só contornar, ó. A sombra está aqui. Você vem de pertinho dela. Seguindo o risco. Tinta na ponta do pincel. Passei. Excesso. Joga para dentro, ó. Vem virando para dentro, ó. Tá? Tinta na ponta do pincel. Venho aqui, ó. Pego mais um pouquinho de tinta na ponta do pincel. Ó. Não emende ponta de pétala com ponta de pétala. Pega aqui o restinho, o excesso, ó. Você puxa para dentro. E ela vai formando. Vamos aqui. Venho só seguindo, gente. Tinta na ponta do pincel, ó. Venha sem medo, ó. Ó. Puxei. Não posso emendar essa com essa. Mas essa já está lá. Calma. Daqui a pouco, quando eu for fazer a outra, eu tenho de resolver isso. Ó. Puxo só aqui o excesso para dentro. Tá vendo? E pego essa agora. Vem aqui. Vem aqui. Eu vou passar por cima. Essa ficou por baixo. A outra por cima. Porque o pé dessas pétalas não pode unir. Por isso que, às vezes, a gente faz aquela rosa que parece... O pessoal chama de repolho, né? Ah, ficou igual um repolho a minha rosa. Porque você está unindo o pé de todas as pétalas. Elas não podem ser unidas. Não podem se tocar. Ó. Aí, essa. Eu vou logo aqui na de baixo. Ó. Pego aqui um pouquinho. Uma rosa bem fácil. Ó. Não emendei o pé de nenhuma. Ó. Olha aí. Que legal. Uma rosa bem simples. Tá bom? Pego aqui um pouquinho. E faço aquelas florzinhas. Que eu gosto muito com cinco pétalas. Um. Cinco. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Uma. Duas. Três. E vou dar umas batidinhas. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E o meu dedo tá. Continua. Sem posição. E fica doendo aqui um pouco. Olha aí. Finalizando aí a nossa pintura. Vamos pegar um pouquinho de... Deixa eu ver uma cor aqui legal. Vou pegar o amarelo gema. Eu acho ele bem bonito. Só para vocês não ficarem aí sem aula. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula, pessoal. Foi só uma aulinha simples. Tá bom? O risco vai ficar para vocês. E que Deus te abençoe. Fiquem na santa paz de Deus. Tchau. Obrigado.